Muito bem, então estamos aqui de volta na nossa segunda parte da nossa conversa sobre Heidegger, aqui com a professora Leidiane Coimbra. Na parte anterior, falamos da questão do ser doente, falamos de Dasein, enfim, se você perdeu, se você não acompanhou, clica no caixa que está subindo no cantinho superior da sua tela e assiste a parte 1 da nossa conversa para você se inteirar de toda a nossa discussão. E nesse momento vamos falar da questão da técnica no Heidegger. É um tema muito falado, né, professor? Quando se fala de Heidegger, a gente lembra de ser da relação seriente, esquecimento do ser, coisa que já falamos na parte anterior, mas o outro tema também que salta aos olhos é essa questão da técnica. O que é essa questão da técnica no Heidegger? Olá novamente a todos que estão seguindo aí, né, os valentes que conseguem seguir aí nesse encontro. Então, a questão da técnica é uma questão que parte de uma conferência de Heidegger que se intitula a questão da técnica. E ela também vai aparecer de espécie em outros textos do Heidegger, como, por exemplo, a origem da obra de arte, né, ele vai falar da questão da técnica ali também. E, enfim, diversos outros textos vão fazer menção, mas o texto, digamos assim, que se torna aqui para nós, traduzido, o texto-chave é essa conferência. E essa conferência, ela é muito importante, por quê? Porque não é que Heidegger esteja inaugurando essa discussão sobre a técnica. Ali, contemporâneo, a Eve, o Oswald Spengler, também já tinha se detido sobre a questão da técnica. Tem um texto do Spengler chamado O Homem e a Técnica, e lá o Spengler vai tratar da questão da técnica. A diferença é a seguinte, que Spengler e outros autores também colocaram a questão da técnica, colocam a técnica numa perspectiva dupla, que é a perspectiva instrumental e que é a perspectiva antropológica. Então, o que é a técnica? A técnica é um instrumento que você domina, um saber instrumental, que você domina para realizar a construção de uma parede, por exemplo. Ou para pintar uma parede, para pintar um quadro. É um tipo de saber, é um tipo de conhecimento instrumental nesse sentido. Então, isso permite que você estude e consiga aprender a construir uma parede. É um conhecimento instrumental nesse sentido. E é um fazer antropológico. Ou seja, a técnica é uma atividade do ser humano. É algo que o ser humano faz. Então, aí Heidegger começa a questionar esse duplo sentido. Não é que ele diga que ele não existe, mas ele vai dizer que ele não é suficiente para pensar a técnica enquanto fenômeno. E ele vai colocar a questão da técnica em outros termos. Quais seriam esses termos? A técnica enquanto um modo de ser. Ou seja, a técnica, mais do que o saber instrumental, mais do que o fazer antropológico, ela é um modo de ser. Ela é um modo como ser que se desvela. E nesse sentido, se ela é um modo de ser, e se ela é um modo como ser que se desvela, ela também define o mundo, define a realidade, e define o modo de ser que nós somos a partir dessa relação. Portanto, o modo de ser que nós somos a partir dessa relação que temos com esse mundo que é determinado, entre aspas, pelo modo de ser da técnica. Então, ele vai dizer que existe a técnica, isso que é a palavra técnica, tal como a gente conhece hoje, ela provém de um sentido, essa coisa que o Heidegger faz de buscar, na genealogia das palavras, a história dos termos, a história do próprio fenômeno. E aí ele volta para a palavra grega, que é a tecne, no sentido de resgatar essa primeira nomeação do fenômeno. Eu gosto de interpretar dessa forma. As pessoas falam, o que não dizia assim, mas Heidegger fica tributário dos gregos, ou tributário de uma origem, dando origem, mas é no sentido de que, a primeira vez que se nomeia um fenômeno, o que essa nomeação guarda ainda, desse sentido que foi atribuído ali naquele momento. Então, a palavra tecne, ela se refere a um saber, um saber de uma técnica, mas ela também se refere à obra de arte no sentido mais generalizado, no sentido mais geral e amplo. Então, a tecne tem esse sentido de fazer da obra de arte. E como é o fazer da obra de arte? É o fazer da criação. E ele diz que, qual é o fazer da criação? É o fazer da poesia. A poesia, que vai dar a origem à palavra poesia, também, mas ela remete a um fazer, a uma produção. E o que é uma produção? Produção é todo o movimento de fazer algo fugir, fazer com que algo apareça. E este algo é aquilo que não se produz por si mesmo. Então, um exemplo, a natureza produz a uva, mas ela não produz o vinho. O vinho é a produção. Então, mesmo que eu tenha a uva, eu não vou ter o vinho. O vinho não é um viracê por si mesmo. Enquanto que a uva, que corresponde à natureza, da pise, então, a gente tem a tecne nesse sentido de uma produção como a produção da pise, e a gente tem a tecne no sentido de uma produção ligada à arte, a obras de arte. Por quê? Porque ela tem esse fundamento aí, esse esteio, que é o esteio da poesia, daquilo que vem a ser. E aquilo que vem a ser pode vir a ser por si mesmo e pode vir a ser através de uma tecneia, através de uma técnica, que é a técnica do vinho. Então, a gente tem poesia na uva e a gente também tem poesia no vinho. E aí ele vai dizer, e mais, a gente também tem poesia na bomba atômica, porque a bomba atômica também é um fazer vir a ser. Também é um vir a ser. É um vir a ser que está aí imbuído de outras características, mas fundamentalmente apoiaz também porque a produção não aparece sozinha. E aí, nesse sentido, ele começa a fazer uma distinção daquilo que a técnica, que ele vai dizer, que a técnica moderna produz, do que a tecne, no sentido, nesse sentido geral e amplo, que começa originariamente com... Não que começa, mas que foi nomeado pelos gregos, como essas duas produções são diferentes. A técnica moderna, por sua vez, ela vai ser caracterizada, principalmente, o Heidegger aponta, pela relação sujeito-objeto que é posta por Descartes na modernidade. Então, a gente pega essa relação sujeito-objeto que é colocada por Descartes em que o sujeito olha para o mundo e define o mundo a partir da sua racionalidade, da sua subjetividade, o mundo só tem sentido nesta relação e o mundo, portanto, é isso que... É esse obiecto, é isso que está aí, mas está aí a partir da minha relação que eu estabeleço com ele. Heidegger vai pegar essa estrutura e vai dizer, essa estrutura é a mesma estrutura que fundamenta a técnica moderna. Então, é a partir dessa estrutura, dessa relação sujeito-objeto que a técnica moderna vai se apresentar, vai se mostrar, ou vai, uma palavra que eu gosto, mas vai performar numa relação que pode colocar o homem numa dicotomia entre explorador e explorado. Então, nessa perspectiva, é que eu posso dizer que eu vou explorar um rio, que eu vou explorar um recurso mineral, um recurso animal. Por quê? Porque o mundo como objeto já foi colocado, já está posto. Então, se já está posto, eu posso fazer um uso da maneira que eu achar melhor, inclusive na maneira da exploração. Então, quais são os elementos que vão caracterizar a técnica moderna? são o cálculo, a demanda, a encomenda, a exploração, o acúmulo, tudo isso é característica deste fazer técnico moderno, nesse sentido moderno de técnica. É por isso que eu posso falar de recursos humanos, é por isso que eu posso falar de recursos minerais, é por isso que eu posso fazer transposição de rio, é por isso que eu posso barrar um rio, mudar um rio de lugar, é porque essa relação de encomenda e de antecipação de modo de ser já aconteceu. Quando eu digo antecipação de modo de ser, é por quê? Porque não importa o que se manifeste na época da técnica, algo do seu modo de ser já foi antecipado, que é o modo de ser que foi encomendado. Então, se eu encomendo algo, eu predisponho aquilo que eu estou encomendando para que aquilo aconteça naquela forma que eu encomendei. se eu vou encomendar um vestido, se eu vou encomendar que me faça uma roupa, eu vou dar as medidas, eu vou dar o tecido, eu vou dar o corte. Tudo isso já está determinado, então, já está antecipado. Eu já sei o que vai vir de lá. Se eu encomendo um vestido, não vai vir uma calça. Então, essa encomenda da técnica é a encomenda que acontece nesses termos, em que tudo que se desvela na época da técnica vem encomendado. encomendado por quem, né? Encomendado não é por alguém, como se o ser fosse o ser técnica que encomenda coisas, não é nesse sentido, mas é no sentido de uma dinâmica de realização de seres, de surgimento, de aparecimento de seres que organizam a partir de uma estrutura em que os modos de manifestação de tudo que acontece com os entes de nós já surgem nessa dinâmica. Então, não importa aquilo que eu vou ser, se eu sou aquilo que eu vou realizar, à medida em que eu me apresento o que acontece nessa época que é a época da técnica, eu já estou acontecendo nessa relação. O mundo já está definido nessa relação. A técnica, ela acontece nessa relação, né? Em que os modos de ser que acontecem num mundo que é organizado por esse fenômeno da técnica, como sempre a gente vai tomar essa questão do fenômeno, a técnica, ela é um fenômeno, é isso que Heidegger está chamando atenção, é para isso que ele está chamando atenção quando ele vai falar sobre a questão da técnica, colocar a técnica como uma questão e não como um instrumento ou como um fazer, ela é uma questão e ela é uma questão por quê? Porque ela é um fenômeno, ela acontece e esse acontecimento da técnica, esse desvelamento de ser neste modo de ser que é a técnica, ele revela o mundo numa perspectiva e abre para nós também uma possibilidade essencial. Veja, nós somos abertura para a possibilidade. Como é que essas possibilidades acontecem? Nos encontros, né? Ou seja, preciso que a possibilidade seja dada e preciso que haja uma abertura da minha existência para encontrar essa possibilidade e então realizar um modo de ser. Essa possibilidade de modo de ser técnico, ela é dada a partir do momento em que o ser se revela como técnica numa conjuntura, num mundo, digamos assim. então essa possibilidade é dada, eu correspondo a ela e então eu posso realizar essa possibilidade, esse modo de ser técnico. O que é esse modo de ser técnico? É este modo de ser que é definido, é este modo de ser que tem um propósito, que já se definiu, que já se colocou numa relação, numa função. Então, qual é a minha função na vida? Minha função na vida é realizar o propósito. Olha que maravilha, que reconfortante. assim eu não vou ficar angustiada, assim eu não vou ficar entediada, assim eu não vou ter que me preocupar com mais nada. Eu tenho um propósito e tenho minha vida para cumprir esse propósito. Podemos falar então que nesse sentido podemos falar que vivemos num tecnicismo ou é só técnica mesmo? Sim, porque o tecnicismo é justamente a correspondência a esse modo de ser. Enquanto eu penso a minha existência de uma maneira segmentada e determinada, eu estou sendo, digamos assim, um funcionário da técnica. Eu estou realizando essa função. Qual é a função da técnica? Se a gente pudesse se colocar nesse termo, né? Ou um tipo, digamos assim. A função da técnica é definir modos de existência, encomendar modos de existência. Se eu correspondo a essa encomenda, está tudo tranquilo. Eu estou aqui dentro da minha época, sendo aquilo que minha época pede de mim, arrumo um propósito e vivo a minha vida. E isso poderia ser também essa definição de propósito e ou encomendas de modos de ser. Poderia usar também como forma de dominação? Seguramente. Seguramente. Porque é muito... As estruturas de dominação, se a gente pudesse colocar assim, né? e a gente já pensa... Eu não vou dizer... Heidegger não é um bom autor para falar sobre isso, né? Porque ele não está tratando da existência nesses termos. Mas existe um bom leitor de Heidegger que pensa nesses termos e amplia esses termos. E aí, o que eu gosto muito que é o Michel Foucault, né? O Foucault vai pensar nesses termos e esses termos que tem que estar por ele vem muito da sua leitura de Heidegger, né? Não é o principal autor dele, leu outros autores, Nietzsche, Marx, mas essa leitura de Heidegger também aponta para essa abordagem de Foucault, né? Mas sim, aponta para essas estruturas de dominação, que é o que Foucault vai chamar de dispositivos de biopoder, de biopolítica, né? Então, Foucault, quando está falando dessas estruturas do biopoder, dessa maneira como o biopoder domina e olha e segmenta a humanidade, as pessoas, as ciências, enfim, é a partir desse caráter de dispositivo, que é o quê? Que é entender a humanidade como um dispositivo que pode ser controlado, né? Esse tecnicismo também está presente em nós, né? Então, nesse sentido, existem dispositivos de controle que podem ser realizados por nós, né? e que também podem ser voltados contra nós na medida em que definem nossa existência, fazem com que a gente acesse ou não determinadas possibilidades, existem restrições de possibilidades, restrições de sentido de mundo para determinados tipos de existência. Então, uma existência, vou falar de mim, por exemplo, né? A minha existência enquanto mulher latino-americana morando num país como o Brasil faz com que eu não tenha liberdade sequer para entrar numa sala de parto e parir livremente. Por quê? Porque existem dispositivos que legitimam e que protegem determinadas existências outras que fazem com que essas existências me coloquem em risco, em risco de vida, em risco de ser violada, de ser violentada. Então, esses dispositivos que existem são dispositivos que são legitimados por uma estrutura de dominação que é de fundo da técnica, que tem esse mesmo fundo, que torna as pessoas disponíveis, que torna as pessoas recurso, a gente fala de recursos humanos. Então, é sempre nesse sentido da disponibilidade e essa disponibilidade é a disponibilidade que é aberta para nós como técnicos, como seres técnicos, que é o que Hagrid vai chamar, voltando lá para aquela questão da Gestel. A Gestel é essa estrutura, essa armação, a tradução da professora Irene Borges Duarte, a Gestel é essa armação que permite que todos esses dispositivos, tanto de dominação quanto de subjetividade, determinações, desimitações, aconteçam. é porque nós estamos nesse sentido disponíveis que podemos ser abusados, nossos corpos não nos pertencem porque existem dispositivos de controle que estão numa esfera ampla da política e da existência e da ética, enfim, que controlam e que dispõem deles de uma determinada maneira e fazem porque grupos específicos acessem determinados lugares e posições e outros grupos não, que são aquilo que Foucault vai chamar de anormais. Então, quem atende a uma determinada norma que é estabelecida e que é protocolada por este modo de ser que revela como técnica são os considerados normais, quem atende a essa norma, essas definições, e aqueles que não se encaixam são os anormais, aqueles que estão fora, são os não normais e, portanto, se você está fora, você pode ser deixado a morrer, você pode ser feito morto porque estão fora. Sim, tá certo. Professora Mediane, eu estou satisfeito aqui com a sua participação aqui abrilhantando aqui o nosso canal, né, nos dois momentos, tanto nessa parte e tanto na parte anterior. Meu muito obrigado e faça aí as suas considerações finais. Bom, é bom que só tenho a agradecer pelo seu convite, é sempre um prazer exercitar esse nosso modo de ser, né, digamos assim, se colocar, pensar questões e atualizá-las, né, sempre digo que mais do que fazer filosofia no sentido clássico ali da exegés de texto, né, de como é a nossa lida cotidiana, atualizar os autores, atualizar os conceitos. Estava, estava vendo a sua entrevista com o professor José Crisóstomo, né, que foi meu professor na graduação aqui na Úrsula, e ele falando desse fazer filosófico, né, a gente aprende, a gente treina e depois a gente vai partir para o próximo passo, né, que é o fazer. E tem um professor que eu amo muito, que é a Nancy, a professora Nancy Magabeira Unger, que ela diz isso, né, que ela diz que nosso papel enquanto leitores e filósofos é pensar o impensado na obra do autor. Então, o que que Heidegger não pensou? As questões que estão postas hoje. Então, cabe a nós esse exercício de atualização da obra, atualização dos conceitos, trazendo para o debate cotidiano, para isso que está aí, que se coloca para nós como uma questão. Então, é sempre um prazer para mim estar fazendo esse exercício, né, filosofia. Obrigada pela oportunidade. E eu que agradeço, professora, e eu quero pegar um gancho de duas observações que a senhora fez para falar com você que está nos acompanhando. A professora falou e do professor José Cruz Osso, gravei com ele aqui, fiz uma conversa com ele aqui, está dividida em cinco partes, você pode conferir aqui aqui nas filmes do nosso canal sobre filosofia brasileira. Está imperdível. Confira, por gentileza, que procurei nas filmes aqui do nosso canal. E a professora mencionou aí a questão do papel do filósofo e, dependendo do dia que você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo antes do dia 16 de agosto de 2022, eu te convido para participar de uma live aqui em nosso canal com a professora Lidiane sobre filosofia como modo de vida. E nessa ocasião, nós vamos pensar também por que os filósofos filosofam que levam os filósofos a fazer filosofia. Se você está assistindo esse vídeo após essa data, a live já ocorreu, você pode procurar pela mesma aqui na playlist lives aqui do nosso canal. Meu muito obrigado, professora, mais uma vez. E para você que nos acompanhou até agora, se você se esqueceu, deixe seu joinha aqui, comentários, perguntas e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Um abraço e nos veremos em um próximo vídeo. E aí